oferecimento up universo nerd onde você encontra produtos de informática e artigos geek nerd acesse www.upuniversonerd.com.br fala galerinha do youtube eu sou james entrou estou trazendo pra vocês de casa mais um vídeo da up entretenimento seu canal geek nerd hoje nós vamos falar de filmes a gente já falou do batom vs superman foi legal só que hoje a gente vai falar dos outros filmes que ainda vão ouvir super heróis nós temos aí o esquadrão suicida é de super herói super vilões se eles fazem o bem o que eles são nós vamos falar também do guerra civil do filme do warcraft e de alguns outros filmes então pra falar disso é claro a gente não dá pra ser sozinho então eu convidei o meu amigo luan que vai falar tudo 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 que a gente precisa saber beleza então galera pra falar de cinema convido um amigo meu que entende tudo de filme vamos falar dos filmes que vieram e dos filmes que estão pra vim da marvel da the city super herói coisas muito bacana estão com vocês e aí pessoal beleza então antes de conversar é quero perguntar a vocês galera luan mora aqui na minha cidade entende tudo gosta de quadrinho gosta de cinema é é é baba ovo do joe snow então luan 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 o que você gostou tanto nesse filme? o que eu mais gostei ali foi eu não tenho como escolher a parte favorita não cara mas eu acho que a parte que a Mulher Maravilha rouba o dispositivo do Bruce Wayne foi muito bom não aquela cena foi bacana é uma coisa que muita gente critica foi a questão de como o Zack Snyder usou a mãe entre aspas dos dois a família contra o Batman indiretamente porque o Superman não fez aquela coisa de propósito então aquela pra você aquilo ali de salve a Martha foi uma sacada de mestre ou realmente puro clichê barato? foi uma sacada de mestre cara porque quando o Superman falou salve a Martha você vai deixar ele matar a Martha ele não falou aquele pra salvar a vida ele falou aquele porque ele queria salvar a vida da mãe dele né e só que todo mundo sabe que o ponto fraco do Batman é a família porém ninguém nunca tinha usado isso contra ele então o Batman ficou sem reação pela primeira vez na história dos quadrinhos o Batman não sabia o que fazer cara outra cena muito muito bacana e ao mesmo tempo fora de contexto foi ela tá com você? não achei que tava com você como você viu essa piada encaixada naquele momento do filme? eu acho que não foi o Batman que falou isso né todo mundo sabe que o Batman não é de fazer piada é o cara mais sério que existe no universo dos heróis só que o Batman já sabia que ela era uma maravilha porque foi ele que entregou a foto pra ela quando ela derrouveu o HD que ele tinha um hackeado o HD do Lex Luthor então o Batman já sabia eu acho que essa piada foi meio desnecessária né outra coisa que assim de tanto trailer que teve tanto teaser todo mundo já sabia o filme mesmo assim foi um sucesso de bilheteria como eu falei no meu vídeo anterior o Brasil foi o terceiro país do mundo onde mais se viu esse filme o que você dá todo mundo sabia como era o filme todo mas por que ainda fez tanto sucesso? eu acho que por conta da DC cara sabe que o superman sinceramente eu não vou mentir eu não gosto do superman cara é uma droga que tem todos os poderes não sabe usar e... quase ninguém gosta dele eu prefiro o Batman entendeu porque o Batman ele mostra que não precisa de superpoderes pra ser um herói então acho que o filme foi bom só que... o pessoal sempre quer mais eu mesmo queria mais tipo mim o filme podia ter 10 horas e eu não queria assistir pra você a mudança que vai ter agora nessa criação da Liga da Justiça é diferente muita gente assiste o filme porque nem todo mundo acompanha o quadrinho acompanha o cinema vê o desenho que passa no SBT e no SBT não tem o ciborgue na Liga da Justiça tem o Marciano como você vê essa troca de início do Marciano pelo ciborgue? não é que na Liga da Justiça em si não tem o ciborgue porém existem muitos filmes que eles fazem principalmente em anime já que eles não vão estar gastando sempre por dinheiro então eles fazem um filme em desenho que em vários filmes o ciborgue entra na Liga da Justiça e a história do ciborgue é bem legal como foi que ele era jogador de basquete antes de ele virar o ciborgue é... outra aparição bem interessante do filme a aparição do Flash a aparição do Aquaman que tem aquela cena do Aquaman dentro da água do Flash lá que quando você vê naquela cena que o Batman tá vendo isso você teve a impressão de que realmente esse filme da Liga da Justiça vai ser épico ou ainda acha que não convenceu essa nova versão que eles estão criando? cara, eu acho que vai ser épico que eu tô esperando ver se eles constroem alguma... algum... como é que eu posso dizer? alguma torre da Liga nesse espaço, cara será que eles vão conseguir essa torre? quem dera, né? o Batman, todo mundo sabe que o Batman tem um satélite, né? é, pois é outro filme muito bacana também que rolou foi o Deadpool Deadpool teve aquela pegada que todo mundo esperava no cinema pegada mais 18 a crítica achou que ia ser um filme ruim mas eu sei que você assistiu e aí, o que você achou do Deadpool? que nota dá o Deadpool? cara, o Deadpool foi nota 10 porque, geralmente, eu sempre assisti o filme do X-Men e aquele herói de ferro, eu não lembro o nome dele ele sempre é do mal só que agora, tipo, tá só ele e aquela pivetinha na na casa dos X-Mans e tem uma hora que o Deadpool diz vocês estão sempre sozinhos aqui por quê? não tiver dinheiro pra fazer o X-Men? eu achei muito engraçado essa matéria não, Deadpool é, um filme nessa pegada você acha que outros heróis seguindo essa linha num filme mais pesado, mais pornográfico com violência, assim, realmente mais puxada faria mais sucesso ou tentar outro igual o Deadpool não valia a pena? eu acho que igual o Deadpool não tem porque ele é um herói ele é muito herói, né? só que eu queria, cara ver o Superman em um filme desse imagina não ia sobrar ninguém, mano mas eu acho bem difícil uma pegada dela aquele herói aquele vilão que colocaram contra o Deadpool foi muito fraco ele merecia um herói mais forte um vilão mais forte contra ele porque o cara só podia não sentir dor mas ele não era imortal, não tinha nada você acha que, assim, os cortes no meio do filme pra contar a história do Deadpool ficou meio fora de contexto ou realmente ficou tudo bem encaixado e deu pra entender tudo incluindo o que eles quiseram plantar? não é que esse filme não foi um filme foi um filme de anti-herói de herói e tal mas foi um filme de origem, cara tipo... é... vamos por Os Vingadores Os Vingadores não é um filme de origem o filme de origem é quando mostra o começo como foi que o herói surgiu tipo aquele filme do X-Men que tem o Wolverine e mostra o filme de Wolverine que mostra a origem do Wolverine, entendeu? então, se eles continuassem trazendo esse filme esse filme de origem seria muito bom vamos lá o próximo filme, é claro, que também fez sucesso muita gente gostou Homem-Formiga Homem-Formiga que é nessa linha dos novos heróis que muita gente não conhecia e surgiu e fez sucesso Homem-Formiga eu gostei do Homem-Formiga só que tem uma parte que eu vi pra caramba foi quando ele falou ele falou a minha primeira opção é ligar pros Vingadores aí ele falou o que? eu passei a vida toda e com essa tecnologia do Stark eu não vou entregar pra ele cara, ele fala que a tecnologia dele é de primeira então, beleza quando ele encorre ele cresce ele tem só super força e pode ficar pequeno mas comparar com a armadura do Tom do Stark eu acho que ele ficou meio sem sentido isso exagerou, né? nossa, eu preferia ser o Tom do Stark outro filme que tem agora que tá pra vir estamos em cima as vésperas quase e tá aquele sucesso incluindo depois que apareceu o Homem-Aranha é o Guerra Civil todo mundo tá Guerra Civil vai ser o filme não vai apareceu o Homem-Aranha fez o Guerra Civil voltar ao cenário todo mundo assistir virou anime na internet aquela coisa de tomar o escudo mas primeiro uma coisa sei que você viu o trailer como eu o Homem-Aranha vai joga a teia pega o escudo pula cá em cima do caminhão com o escudo na mão mas sim a teia ou seja, quando ele tava pulando no lado da peruada ele limpou o escudo foi? não é que quando ele jogou a teia ele deixou os braços do Capitão América e ele só fez puxar o escudo ah, entendi ele não puxou o escudo pra mão ele só fez no que ele puxou ele deixou a teia na mão do Capitão América você pode ver que o Capitão América tava amarrado, cara aí eu fiquei pensando quando tava pulando ele vamos dar um polimento mas e aí o que esperar de Guerra Civil? eu acho que tipo assim eu não gosto do Capitão América eu não posso mentir né porque o Capitão América tá indo contra os princípios dele cara porque ele quando entrou nos Vingadores ele tinha o que? tinha os parceiros ele tá indo contra o parceiro por causa de um mingo antigo só que ele não tava começando uma guerra por conta de ah, eu quero salvar o pessoal ele tá começando uma guerra pra gente passar uma pessoa só mas você acha que aquela inclusão do da do ataque a ONU onde o Pantera Negro pra mim pareceu a ONU onde o Pantera Negra tá lá isso também não desencadeou essa pressão do 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 poder do do exército americano em cima vamos registrar os heróis tem que dizer quem é cada herói e outra coisa por que mudaram? no quadrinho começa a explosão num colégio já no filme os caras começam na ONU o que que tem a ver ONU com colégio? cara, eu acho que esse filme ficou até meio fora de contexto por conta que veja bem todo mundo sabe quem assistiu o Homem de Ferro sabe que o Tom Stark não responde a ninguém ele não queria entrar nos Vingadores porque ele que são um bando de marinas ele queria uma armadura dele disse que não ia dar porque o Tom Stark não cara, não é um governo pode controlar e nesse ele tá ao lado do governo o Capitão América tá lutando contra o poder que o governo quer impor sobre os heróis e o Capitão América e o Tony Stark o Homem de Ferro tá servindo o governo então acho que é meio estranho isso aí e a mudança do Homem-Aranha será que eles vão manter essa mudança que acontece no quadrinho de Homem-Aranha trocar de lado no filme ou você acha que não? que no filme vai ser diferente eles vão manter essa essa coisa do vai ser só de um lado e depois some pra nos filmes de Homem-Aranha não ter diferença de história? se mudarem vai ser até bom se mudarem por conta de quem é fã e vai pro cinema apenas do Capitão América se continuarem com a história do quadrinho tem muita gente que não vai gostar só que não posso falar aqui por pegar esse spoiler é outros filmes que tem que tão pra serem lançados esse ano e que tem uma pegada muito boa mantendo-se na linha dos super-heróis é o X-Men Apocalipse aí tá aquela coisa até agora não sei eu que vai ter mas cadê o Wolverine? Wolverine? cadê você Wolverine? eu acho que depois do último filme Wolverine que transformado de volta e lasgado Deus ele tá com medo ele vai ficar bem cara porque um filme do X-Men cara sem o Wolverine acho que não tem sentido porque nesse filme até agora eu não vi parece que nem mostrou nem o Professor Xavier mostrou, mostrou eu vi uma cena do Xavier já já viu alguma? já viu alguma cena? então acho que eu perdi eu só vi dois trilhos dos dois que eu tinha visto e não tinha o Professor Xavier é não é porque você notou mas o Professor Xavier tá novo e andando e? eu não vendo prestar atenção cara é porque ele tá novo com o cabelo e andando por isso ele parece um adolescente é uma coisa que eu não entendi o porquê o X-Men o Professor Xavier o Professor Xavier é porque desde que ele era em quinta ah adolescente porque desde que ele era o que seja uma base dos 25 anos ele já ficou aleijado uma coisa que muita gente tá aquela coisa porque os X-Men voltavam a ser adolescentes o que é que então qual a lógica disso? não sei porque é que a Mística é uma Loura gostosa talvez eles tenham inspirado nesse filme Ilegalmente Loura 2 não sei bem lembrado Mística cadê aquela coisa do orgulho em ser mutante agora você mal vê ela transformada em mutante só vê ela transformada em humano porra meu irmão vocês vão desgraçar um filme primeiro o próprio Apocalipse tá feio tá parecendo aquele lembra do Power Ranger do primeiro que tem aquele é bicho cara eu vi cosplay galera eu já vi cosplay eu vou postar foto aqui pra ser dele cosplay que se vestia igual ao Apocalipse dos quadrinhos porra eu acho que eles vão desgraçar como o X-Men eu acho que a Mística tava com inveja de alguma vizinha ou alguma garotinha que ela odiava na escola e tá é pode ser tá transformando não tem como cara pra você X-Men bom ou ruim cara o que eu tô torcendo na verdade pela primeira vez eu tô torcendo com o Apocalipse se mata tudo que não tem como ele conseguir vencer o Apocalipse cara o cara foi o primeiro mutante todo mundo sabe que todos os mutantes são descendentes dele ele já era forte tem dois mil anos de idade teve como aperfeiçoar seus poderes e se fugiu a tecnologia alienígena o cara tá imorrível não tem como vencer cadê o Wolverine? só o Wolverine que dá a alienígena cara e olha que não tem Wolverine esse é o ponto é foi dito também que vai ter um filme solo do Gumbert é claro mantendo a alienígena o Gumbert merece um filme solo? qual história tão fora do Gumbert pra isso? tanto eu mesmo vejo eu vejo outros X-Men muito melhor do que o Gumbert eu preferia a história do Spike pois é da tempestade entendeu? nesse filme dos X-Men quem vai ver o Gumbert? eu não gosto dele não você aí de casa vai pagar pra ver o Gumbert no cinema? ou você gostaria de ver outro herói? é aquela piada que eu fiz talvez por agora o pessoal tá falando tanto no estado islâmico ele viu tudo que ele toca ele torna explosivo é talvez os caras que pratiquem essas coisas vão assistir é hoje tem vários filmes que estão aí pra ser lançados muita coisa boa nós temos também o Transformers que agora vai ter uma visão diferente aquela coisa demais que lá a gente só conhecia Decepticons e Autobots isso agora tem lá o Depecron 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 é mais ou menos isso quem procurar aí no Google vai achar o que é o Depecron? Depecron é mais ou menos isso é os Autobots já tinham essa guerra no planeta antigo então os Decepticons fizeram uma nova espécie eles podem se transformar tipo como naqueles transformar dinossauros só que mais forte entendeu? só que eles não eles não obedecem nem aos Autobots nem ao Decepticons e se for igual aos filmes que eu assisti que a maioria desses filmes são baseados no primeiro dos filmes de desenho eles vão se juntar pra poder vencê-los pra construir um novo planeta juntos então vai ficar bom você acha que porque nesse terceiro filme já não tinha mais o Megane Fox você acha que o filme perdeu muito sem se a Megane Fox tá lá mostrando seus lindos dots? eu não sei cara veja bem eles salvaram o mundo duas vezes e de repente no outro filme ele já tá na mão na contra a Negra esse cara é melhor que o Charlie Teen cara pois é bem lembrado o Charlie Teen abraço meu querido sou muito seu fã é tem muitos filmes bons que estão pra ser lançados dos filmes que estão pra vir é claro que a gente tem a lista da Marvel e da DC até 2020, 2022 se não me engano qual desses filmes você acha que vale a pena gastar seu rico dinheirinho e ir pro cinema assistir? o primeiro que vem na minha dois filmes que vem na minha cabeça os Guadilho da Galáxia 2 e Thor Ragnarok nossa cara Thor Ragnarok me lembrado eu é aquela coisa tá muita gente na expectativa do Thor Ragnarok você acha que realmente Thor Ragnarok Hulk e o Thor lutando juntos vai ser uma coisa épica uma coisa assim que vai chamar a galera pro cinema ou vai acabar cair se ele for baseado na história nórdica porque na história nórdica Odin Ragnarok é o Feri que é um lobo gigante que é filho do Loki e como você pode ver no Thor 2 o Odin não tá no trono quem tá no trono é o Loki que ele tá desfassado de Odin entendeu? então eu acho que Odin deve ficar em algum canto em algum canto preso cara se for igual o a cultura nórdica porque o Ragnarok é o um lobo gigante vem e mata Odin entendeu? então se for baseado nisso vai ser muito louco imagina um lobo de 50 metros de altura lutando contra os caras pô agora uma coisa que eu acho interessante todo mundo vê sempre o vilão o inimigo como o gigantesco e o super herói sempre pequeno porque não existe um herói gigantesco contra um vilão pequeno? eu só vejo isso no no Bob Esponja que é o Plankton desse tamanhinho e o Bob Esponja maior que ele mas o Plankton não é um vilão cara um vilão que só se ferra é um vilão mas ele tenta o que me lembra muito de vários desenhos que eu assisto então e se o filme do Thor foi em Asgard é que vai ser bom porque o Thor tem muita gente que acha que o Thor é fraco mas porém o Thor fez uma promessa a alguém de só usar 30% do seu poder na terra cara se eles falam que está em Asgard Asgard aguenta o poder dele ele vai usar os 100% imagina 30% a gente vê o que ele vai fazer com 30% imagina 100% imagina você então galera esse foi o meu amigo Luan convidado aqui do Up então se gostou desse vídeo dá aquele likezinho se inscreve no nosso canal claro compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários quem para vocês seria o novo Wolverine se a gente falar alguma coisa aqui que está fora de contexto deixe um comentário aqui embaixo pode xingar o Luan que quem não entende ele valeu galera até o próximo vídeo obrigado isto é para os loucos os desajustados os rebeldes os criadores de caso os que são peças redondas nos buracos quadrados os que veem as coisas de forma diferente eles não gostam de regras e eles não tem nenhum respeito pelo status quo você pode citá-los discordá-los glorificá-los ou difama-los a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los porque eles mudam as coisas eles inventam eles imaginam eles curam eles exploram eles criam eles inspiram eles empurram a raça humana para frente talvez eles tenham que ser loucos como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas enquanto alguns os veem como loucos nós vemos gênios porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam mudam